Eu estou gravando esse vídeo aqui para refletir com vocês sobre o motivo de tanto medo, tanta depressão, tanta procrastinação, falta de produtividade. A grande questão é o seguinte, nós somos analfabetos emocionais e as nossas emoções são os frutos químicos das nossas experiências. E tudo aquilo que a gente viveu e que doeu, que nós sofremos, isso gera um condicionamento negativo e o que o nosso cérebro prioriza e tende a relembrar, a ressentir, a trazer de volta essas memórias. Só que tem algumas memórias que são muito dolorosas. Então, quando essas memórias são muito dolorosas, de sofrimento, de culpa, de dor, o cérebro tem um outro artifício. Ele o reprime e joga lá para uma região bem obscura, o inconsciente, ele só não quer nem ver falar nisso, que isso dá muito sofrimento. Ou ele reprime, ou ele suprime, perdão. A repressão normalmente é uma atitude quase que inconsciente. É tanta dor que você simplesmente joga isso lá no lixão, no buraco negro, da sua alma e deixa lá, esse lixo vai ficar ali, digamos ali, prosperando de alguma forma dentro de você. A supressão é um processo mais consciente, onde você diz, não quero falar nisso, não quero mexer nisso, isso dói, isso gera sofrimento. O que acontece é que esses conteúdos, eles vão turbinar a sua vida. Eles vão fazer com que você veja nas pessoas exatamente esses sofrimentos, isso que está guardado, armazenado, isso tem um conteúdo químico, emocional, tem um conteúdo eletromagnético e quando você se identifica com ele fora de você, é a chamada projeção. Nós vemos nos outros aquilo que está dentro de nós. Então, e a forma que normalmente nós utilizamos, como nós não temos orientação nenhuma, às vezes é de maneira extremamente desastrosa, que é culpando o outro, que é julgando o outro, que é não se responsabilizando pelas nossas atitudes. Então, eu estou criando um programa, gente, onde eu estou investigando a fundo, como eu nunca fiz, com metodologia, com orientação teórica e prática, para que você aprenda a se libertar de uma vez por todas, desses lixos emocionais que geram crenças limitantes e que turbinam a tua percepção da vida e levam a você fazer escolhas e ter comportamentos que levam a experiências, infelizmente, de repetição de dor, de programas que você não sabe porquê, mas eles se repetem na sua vida. Então, eu estou organizando, de 14 a 17 de setembro, uma maratona, um novo salto quântico, despertar de uma nova realidade. Eu vou mostrar o passo a passo, como você pode, de fato, despertar para uma nova consciência e como você observar a sua mudança interior acontecendo. E isso tem a ver com o gerenciamento das suas emoções, dos seus sentimentos, que eu estou exatamente pesquisando isso aí, para chegar na causa raiz. Você que me acompanha sabe que é isso que eu faço, buscar as causas, para que a gente saia da dependência de medicamentos químicos e a gente aprenda a conviver com a grande fonte de problemas que somos nós mesmos e que nós possamos aprender a conviver com nós mesmos, não como a grande fonte de problemas, mas como a grande fonte de soluções. Na maratona, um novo salto quântico, despertado de novo para uma nova realidade. Eu vou explicar isso detalhadamente, de 14 a 17 de setembro, no YouTube, às 8 horas da noite. Marca aí e se prepare para uma grande transformação. É gratuito, convido quem você quiser, será um imenso prazer ajudar você a dar um salto quântico na sua vida. Até lá!